Domingo passado, não, segunda-feira passado, eu disse, era bem que o Juca não está aqui, porque ele não pode falar mal dos estaduais. Porque o assunto do momento estadual, copinha que se encerra amanhã, é o sub-20 e as contratações que, dos velhinhos, o América até anunciou, ele está dizendo que anunciou a Tirson, cada um tem um velhinho que merece. Os estaduais, vou chegar à conclusão, não vou ser agora virar casaca não, continuo achando o estadual sensacional, que é a única chance de ver meu querido time jogar, mas que é um território enorme para o masoquista. Porque o seu time, que você só vê no estadual, é aquele time que só faz papelão. Então, mais uma vez, eu estou diante de um papelão do meu time. Mas agora o papelão se reflete fora de campo. Isso que me envergonha mais. O que aconteceu no estádio Jurídico Cotim, por mais que o América diga que não, que é nota oficial, não sei o que é e tal, foi uma coisa que a gente, como torcedor, tem que se envergonhar. Eu até lamento muito que o nome do estádio seja Jurídico Cotim, que foi o homem que fez muito pelo América, lutou muito para a construção do estádio, Benemérico foi presidente duas vezes, e o estádio lá em Edson Passos esteja nessa condição que está. O América podia ter essa oportunidade de tratar bem os adversários, a imprensa, os torcedores do América, os torcedores do Flamengo. Ou seja, abrir bem a temporada, abrir de braços abertos, se preparar para o jogo de maior público dessa rodada, que foi 7 mil pagantes, que não é nada. Mas para aquele estádio é muita coisa. Não. Teve gente que pagou ingresso e não entrou, teve polícia jogando gás de pimenta em torcedor, a imprensa não teve condições de trabalho ideal, o Flamengo, lá todos os vestiários são acanhados, a cor é muito quente. Olha, tudo errado. Tudo errado. Eu quero dizer aqui que eu não comungo com essa coisa que o torcedor tem mania de dizer que é a federação que está provocando. Nesse caso específico, eu como torcedor, estou envergonhado do que o meu querido, Glorioso América, fez lá em Edson Passos. Posto isso, eu vi algumas partidas nesse fim de semana e me surpreende também a volta, como sempre, como juiz sempre da pênalti a favor do grande. Isso é uma história também antiga, né? Parece que eu estou falando do programa de 20 anos atrás, né? Aquele pênalti do jogo Vasco e... qual foi? Novo e Guaçu? Novo e Guaçu. Pênalti do Carlos Alberto. Pênalti do Carlos Alberto. Foi uma vergonha. Vergonha. Então continua aquela coisa do pequeno ser prejudicado, o juiz ter um olhar diferenciado para o grande. E me impressiona também como os jogadores se machucam. Sempre se machucam. Você vê, o Deco é um jogador que veio com um salário absurdo, não fez nada na temporada passada, foi um jogador que decepcionou. Começa essa temporada, o que acontece? O Deco já está fora. O Carlos Alberto, que pouco jogou no campeonato passado, começa essa temporada, já sai machucado. Quer dizer, é impressionante essa chamada pré-temporada, que é um mistério para mim. Eu ainda quero escrever um livro sobre esse chamado pré-temporada. Porque tudo é desculpado, é concentrado, é explicado, é decidido ou não é decidido na famosa pré-temporada. Então eu ainda quero entender melhor, enfim, o que vem a ser pré-temporada. Porque eu acho uma coisa estranha, porque tudo serve de desculpa à pré-temporada. O time não engrenou aí, nossa, a pré-temporada não foi ainda muito bem. A pré-temporada é uma espécie de sobrenatural de Almeida, algo criado pelo Nelson Rodrigues da minha vida. A pré-temporada é uma espécie de sobrenatural de Almeida.